Não há gente ou não Luar como este do sertão Ó que saudade do luar da minha terra Lá na serra branquejando Folhas secas pelo chão Este luar da cidade é tão escuro Não tem aquela saudade do luar do meu sertão A lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a solidão A gente pega na viola e ponteira Uma canção pra lua cheia No bater do coração Não há, ó gente ou não Luar como este do sertão Não há, ó gente ou não Luar como este do sertão Pois a mais bela neste mundo não existe Do que ouvir um galo triste No sertão se faz luar Parece até que a amada lua que descansa Escondida na garganta Chega até a solução Ó quem me dera Se eu morresse lá na serra Abraçado a minha terra E morresse de uma vez Seria enterrado Numa copa pequenininha Onde a tarde a surruina Chora a sua violência Não há, ó gente ou não Luar como este do sertão Não há, ó gente ou não Luar como este do sertão Não há, ó gente ou não Luar como este do sertão Não há, ó gente ou não Luar como este do sertão